oi pessoal beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top sc nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica para você que recebeu um arquivo no teu aparelho né ou você fez o download da internet de algum arquivo e simplesmente esse arquivo não quer abrir no seu celular tá calma que nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a resolver esse problema de maneira simples e fácil sem precisar instalar nenhum aplicativo para fazer isso tá bom antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e quando você se inscrever não esquece de ativar o sininho de notificações e já deixa o seu like bom pessoal é suponhamos que você baixou um arquivo né ou alguém mandou um arquivo para você é dizendo olha estou te mandando aí o vídeo tô te mandando a foto né é tô te mandando o áudio ou tô mandando um arquivo para você o arquivo pdf e quando você vai abrir esse arquivo simplesmente só mostra essa folhinha do lado aqui e o arquivo e você não consegue abrir porque diz que o formato não é compatível ou seja o formato que aquele arquivo foi enviado para você não é compatível com a tecnologia que tem no seu aparelho não existe nenhum software compatível para abrir esse arquivo no seu aparelho a leonardo então eu tenho que baixar um aplicativo não necessariamente eu vou passar aqui as dicas para vocês é o que que você tem que fazer para você abrir um arquivo de foto abrir um arquivo de vídeo é abrir um arquivo de áudio ou abrir um documento que não veio em pdf no seu celular tá bom pessoal basicamente é resumindo para vocês tudo isso basta apenas você mudar a extensão desse arquivo tá note que todos esses arquivos que eu tenho aqui no final do ponto não tem nada né no seu pode ser que tem algum nome no finalzinho do ponto mas o que que você vai fazer por exemplo é esse último aqui é o kma ele é um áudio então o que que eu preciso fazer nele eu preciso manter meu dedo pressionado em cima dele e clicar aqui em renomear tá vendo aqui na frente do ponto que não tem nada como ele é um áudio eu posso colocar mp3 ou m4a né tanto faz o que o que eu vou colocar aqui ele vai abrir como áudio eu vou colocar aqui ó mp3 ó coloquei aqui mp3 você viu que ele já apareceu ali o simbolozinho da música do lado se eu colocar também aqui a extensão vou clicar aqui em renomear e colocar m4a também vai continuar aparecendo ali o símbolo da música porque você pode escolher entre esses dois tá existem outras extensões existem só que para celular eu recomendo você usar essas duas mp3 e m4a esse aqui o próximo o penúltimo ele é um diploma então esse documento provavelmente seja um pdf mas quando você clicou para abrir ele não abriu porque diz que não é compatível ó se eu clicar aqui para abrir vou abrir como texto olha só que que vai aparecer vou selecionar aqui alguma coisa ó não é possível não é um arquivo de texto tá então se eu clicar aqui em qualquer uma forma de abrir não vai abrir porque não tem nenhum software capaz de identificar esse documento nesse formato que ele está aqui então o que que eu preciso fazer renomear esse arquivo com a extensão pdf clico aqui em renomear vou clicar na frente do ponto e vou colocar aqui pdf olha só escrevi aqui pdf cliquei em ok agora esse documento abriu normalmente viu só como é simples e fácil agora já deu para você entender né aqui pessoal o segundo ele é um vídeo ea extensão aqui para vídeo que eu recomendo você usar no teu celular é extensão mp4 então vou clicar vou manter meu dedo pressionado em cima dele e vou clicar no nome renomear tá e aqui eu vou colocar mp4 tá e pronto agora esse vídeo já apareceu aqui para mim abrir no meu celular e o primeiro pessoal é um arquivo apk é um aplicativo de celular que não é da google play store tá quando você tem um aplicativo que é fora da google play store esse arquivo é ele é m é meu deus agora eu esqueci é apk né o arquivo ele é um apk então aqui você pode ver que ele não está mostrando como apk ele está mostrando somente um arquivo zinho aqui ó se eu clicar qualquer um desses outros aqui ó deixa eu esse arquivo aqui outros é não vai abrir porque não mostra para mim o que que é então aqui ó cliquei aqui para abrir esse arquivo olha só ele não vai abrir ele vai ficar carregando isso aqui e não vai abrir então aqui eu tenho que fazer o que renomear e colocar apk aqui na frente do ponto apk tá cliquei aqui em apk olha só como que já mostrou esse arquivo para mim tá e se você tiver usando outro gerenciador de arquivos pessoal basicamente a mesma coisa esse aqui é o próprio do celular samsung né então aqui eu vou clicar em armazenamento interno e vou na pasta de download aqui está na pasta download onde eu guardei os documentos né e aqui está os arquivos que eu renomeei lá né por exemplo se eu clicar aqui no arquivo de áudio ó vou manter meu dedo pressionado é aqui embaixo ele vai aparecer as opções mover copiar compartilhar compartilhar excluir e aparece mais aí aqui tem a opção renomear tá vendo ó se eu clicar aqui na frente do do pontinho eu posso vir aqui e renomear colocar mp3 mp3 pronto renomear e ele vai continuar abrindo como áudio tá então é bem simples e fácil não tem como ter erro não precisa você instalar nenhum aplicativo no seu celular para abrir esse arquivo que antes não era reconhecido no seu aparelho beleza eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like se inscreve aqui no canal e ative as notificações e também compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza e se você puder e tiver condições financeiras para isso dê um valeu demais e se torne membro do canal e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível valeu um abraço até a próxima e até a próxima